Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que prazer dividir a minha tarde com você e saber que você divide a sua também comigo. Que honra saber que você ligou sua TV e permitiu que eu entrasse na sua casa, na sua sala, no seu lugar de intimidade. Você está no lugar certo. Seja muito bem-vinda à Rede Boas Novas. Nós somos a maior TV cristã do Brasil e a maior produtora de conteúdo cristão da América Latina. Você pode ficar tranquila. Aqui na Boas Novas você não precisa se preocupar com o conteúdo que você vai assistir. Pode chamar a família que o papo começou aqui na nossa casa e na sua também. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre cuidados com exercícios físicos. Lembrando que você aí em casa é que faz o Espaço Feminino. Se a gente está aqui hoje com o tema de exercícios físicos, é porque você aí em casa sugeriu, pediu e nós atendemos para o Espaço Feminino ficar com a sua cara. E se você gostaria de saber de mais algum tema, sugerir aí um artesanato, uma culinária, participe com a gente. Nós queremos fazer o Espaço Feminino cada vez melhor para você e para participar é muito fácil. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E se você prefere participar pelo WhatsApp, também dá. Anota aí, código 21 981 510069 Código 21 981 510069 Você encontra Boas Novas em todas as plataformas digitais. Temos aplicativos para Android ou iOS. Temos também um canal do YouTube, youtube.com.boasnovasoficial Lá você pode daqui a pouquinho assistir esse Espaço Feminino na íntegra, bem como toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Então se você assistiu esse espaço, lembrou de alguém que gostaria de saber sobre esse tema, quer compartilhar, quer enviar, quer comentar, vai lá. A gente te espera depois que o Espaço Feminino terminar lá nas plataformas digitais. O nosso encontro está marcado. E aqui para conversar com a gente hoje sobre cuidados com exercícios físicos, eu tenho Henrique Passos, que é médico orto-molecular, seja bem-vinda. Obrigado, boa tarde. Tenho também Stephanie Costa, que é professora de educação física, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, boa tarde a todos. Na música, mas também já convidada para bater esse bate-papo com a gente, Esther Lima, seja bem-vinda. Obrigada Tereza, mais uma vez. Mais uma vez, estou em casa, é uma honra, eu amo essa casa. E vocês dois também, tá? Estão em casa, fiquem à vontade, a gente já bateu o maior papo antes de começar o programa, então já estamos na intimidade, gente. Esther, conta um pouquinho para a gente aí como é que está essa correria de músico que a gente sabe que não é fácil. Quais são as novidades para esse ano que está começando aí? Olha, graças a Deus, 2017 foi um ano, assim, o CD foi lançado em maio e Deus abriu as portas, assim, de uma tal forma que, graças a Deus, de maio até dezembro foram bastantes eventos, viagens. A gente levando aí o louvor, né, através da... a palavra de Deus através de louvor, a igrejas, a eventos, hospital também, que a gente tem um trabalho de capelania hospitalar. Então a gente leva a música até os leitos e esses meses, assim, foram maravilhosos. E 2018 está entrando, né, graças a Deus, projetos de clipes, né, a gente vai trabalhar mais nessa parte do audiovisual e novas canções, já tenho novas canções. Vamos ver o que Deus está preparando aí para esse ano. Tem que lançar aqui no Espaço Feminino, tá? É, verdade, claro, com certeza. Muito justo. Vamos ouvir, então, o que Deus tem dito através da Esther com a música mais alta do CD Ebenezer. Te louvarei mesmo não merecendo o teu amor. Te louvarei mesmo quando o grande for. Te louvarei mesmo não merecendo o teu amor. Te louvarei mesmo quando o grande for. A minha dor me entregarei. Te adorarei, te exaltarei. Me leva a um lugar mais alto, tu és meu alto, Jesus. Me leva a um lugar mais alto, tu és meu alto, Jesus. Me leva a um lugar mais alto, tu és meu alto, Jesus. Te louvarei mesmo não merecendo o teu amor. Te louvarei mesmo não merecendo o teu amor. Te louvarei mesmo quando o grande for. Me leva a um lugar mais alto, tu és meu alto, Jesus. Me leva a um lugar mais alto, Jesus. Me leva a um lugar mais alto, tu és meu alto, Jesus. Deus. Me leva a um lugar mais alto, Jesus. O Teu amor me leva além Além, muito além de mim O Teu amor me leva além Onde daqui perto de Ti me leva Me leva ao lugar mais alto Tu és meu alto, Jesus Me leva ao lugar mais alto Tu és meu alto, Jesus Me leva ao lugar mais alto Tu és meu alto, Jesus Me leva ao lugar mais alto Tu és meu alto, Jesus Me leva ao lugar mais alto Me leva ao lugar mais alto Estamos de volta com o Espaço Feminino Flutuando na música da Stécia Agora está todo mundo relaxado Coisa boa, ouvir uma música gostosa E música tem esse poder, né? De mexer com o nosso humor E que bom que foi uma para acalmar Não estressar, porque Está meio da tarde, né, gente? A gente quer relaxar um pouquinho Que delícia Sté, que voz abençoada Muito obrigada, Tereza Glória a Deus Se você ligou sua TV agora Estamos falando sobre cuidados Com exercícios físicos E eu, particularmente, se eu falo de exercício físico Que eu tenho que pedir um segundo para vocês Para mandar um abraço para o pessoal Do Circuito Funcional Que eu participo, gente O pessoal lá do Bosque Rodrigues Alves, lá em Belém Um grande beijo Para o meu professor Júnior Para o Brito Para a Margarete Para todo mundo Eu, meu esposo Meu pai e minha mãe Nós quatro Fazemos o Circuito Saudável Porque a gente descobriu Que se não for todo mundo fazendo Não adianta um só Que não dá para fazer dieta Agora, quando todo mundo entra Um grande beijo Pessoal do Circuito Saudável Que prazer Fazer esse exercício com vocês Porque ele passa de um jeito leve Não é aquele negócio Gostoso Cansativo é, né? Mas não é aquele negócio maçante E com amigos também É sempre bom Amigos e família Prazeroso Galera do Circuito Saudável Um grande beijo E também aproveitar Já que eu estou mandando beijos Mandar logo O meu agradecimento A pessoas que acreditam No meu trabalho E investem em mim Na minha pessoa Em especial Agora eu queria mandar Dois beijos O primeiro Para a clínica de estética Na pele Que cuida de todo o meu corpo Me deixa cada vez mais bonito Para você que está em casa Vê um negócio bonito, né? Chegar aqui toda maltratada E tal Os contatos estão todos Aparecendo aí na sua tela Se você chegar lá E disser que conheceu A clínica de estética Através do espaço feminino Através de mim A sua avaliação Sai, ó 0800 Olha que coisa bacana Belém do Pará Os contatos estão todos Aparecendo aqui Eu recomendo O segundo Beijo que eu tenho para mandar É para a Estúdio 3 Odontologia Especializada Que cuida do meu sorriso Para você aí em casa Procedimentos odontológicos Variados Alguns estéticos Bixectomia Bixectomia Rinomodelação Eu não sei muito bem Os nomes dessas coisas Mas você que é mulher Com certeza sabe Os contatos estão aparecendo Aí na sua tela Também Em Belém do Pará Com certeza Você será Muito bem atendida Na Estúdio 3 Odontologia Especializada Beijos Para todos vocês E muito obrigada Mais uma vez Se você ligou agora A TV Estou aqui com o Henrique Com a Stephanie Com a Esté Porque a intimidade Aqui na nossa casa Na nossa sala Já está Falando sobre cuidados Com exercícios físicos Eu acho que a primeira pergunta Que eu tenho que fazer Aqui para vocês É qual então É a importância Do exercício físico A importância Sem dúvida Toda né Toda Eu acho que todo mundo Hoje tem que fazer Exercício físico De alta intensidade Ou baixa intensidade O importante é estar Sempre se movimentando E eu acho que tem que estar Sempre acompanhado Com um profissional De educação física Para orientar Você ir numa consulta médica Ter uma nutricionista Um médico nutrólogo Para prevenção De doenças mesmo Entendeu Até porque Eu acho que Tem aumentado muito O número de obesos No Brasil E isso requer Maior investimento Na saúde A população Está muito acima Do peso Aumenta muito O número de diabéticos Pertensão Entendeu E isso pesa Nos cofres públicos Muito, muito Também, claro Lembrando Ele falou Assim Muito bem Sobre Procurar um profissional Porque não adianta A gente achar Que pode resolver Sozinho E do sedentarismo Já querer ser Fisiculturista Alguma coisa Vai dar ruim Né É muito importante Você ter orientação De alguém Da área Para você seguir O caminho correto E assim O que eu tenho Para falar também Que é importante É que a gente tem Que saber diferenciar A atividade Do exercício A atividade física Ela é tudo Que você faz Acima do seu nível De repouso Acima da inércia Ali Ou seja Levantei É atividade física Você levantou Caminhou É uma atividade física O exercício É uma subdivisão Da atividade física E é aí que entra É aí que entra o profissional De educação física Para prescrever Algum problema de saúde É muito maior Do que qualquer outra pessoa Do que uma pessoa Que às vezes Você acha que é Um pouquinho gordinha Mas ela faz Uma atividade física regular Então assim Hoje em dia Muitas doenças Coronarianas Doenças que a gente Tem visto Que estão se tornando Comuns na sociedade É vindo De uma falta De atividade física De uma falta De uma alimentação Regular E eu acho Que a gente O nosso papel Enquanto profissional Da saúde É encaminhar A população A ter essa A conscientização De que é importante Se movimentar Só para ter uma ideia Hoje o que a gente chama De um paciente Pré-diabético A gente primeiro passa É tentar reverter Isso com o que? Alimentação E exercício físico Hoje 150 minutos Por semana De exercício físico A gente consegue reverter E baixar essa glicose Com o plano alimentar 150 minutos Por semana 850 Aí eu falei O mínimo pelo menos Acho que eu já sou Pré-diabética E fazer uma alimentação Balanceada Que é rico Em gorduras boas Em carboidrato E proteína Que hoje o consumo De carboidrato E alimentos Já industrializados É muito grande Muito grande Agora se tu parar Para pensar Uma hora 60 minutos 150 Resolve É pouquinho mais Do que duas horas São cinco vezes na semana 30 minutos Moleza Já dá para fazer Um conceito Que eu acho muito legal Se a gente conseguir Se a gente conseguir Se organizar O nosso dia Em 23 horas e meia 30 minutos Seriam obrigatórios Para você fazer Qualquer atividade física Seja ela caminhar Seja ela pedalar Não sei Passear com cachorro Se a gente conseguir Se a gente conseguir Se doutrinar Até pelo menos Um mínimo De 30 minutos Por dia Já seria Muito mais Do que você estar Em casa Sentado Sem fazer nada Se a gente Se organizar Porque a gente Dá desculpa De não tenho tempo Como vocês falaram 30 minutinhos no dia O que é 30 minutinhos? A gente tem desculpa Para tudo Para tudo Vamos falar Que é a parte financeira Mas não tem uma praça O Rio de Janeiro Que tem de praia Para caminhar Orla Para fazer o que for Mas a população Às vezes Não mora longe Eu falo até Para o nicho Em geral Procura uma praça Uma rua Pelo menos Para se movimentar Para ser com cachorro Eu acho que Eu acredito Que tem certas atitudes Como você falou Eu não sabia Dessa diferença Da atividade física Para o exercício físico Às vezes A pessoa não pode Estar praticando sempre Um exercício físico Mas às vezes Ela se isenta Até da atividade física Às vezes Você pode subir Uma escadinha Não, vamos lá Só no elevador Não, tudo é de carro Não posso dar uma caminhadinha Até a padaria Para comprar o pão Eu preciso de carro Então Algumas atitudes Assim Que impedem Até a nossa Atividade física Do dia a dia E isso causa Danos à nossa saúde Porque o que é o ideal O melhor Assim Dos mundos Que a gente fala É você ter um profissional Ali te acompanhando E prescrevendo Porque a gente Como Pessoa que não conhece O que é Uma prescrição De atividade física A gente não tem Embasamento Para poder montar Uma atividade Obviamente O profissional De educação física Estudou O nutricionista Estudou Para poder montar Lá A dieta Enfim Mas A gente pode dar O primeiro passo Que é fazer A atividade física É só sair Do sedentarismo Da inércia É um bom começo Consequentemente Isso vai te estimular A procurar Um profissional E fazer um acompanhamento Numa academia Onde for Num estúdio Para você ter Uma direção Eu achei muito legal O que tu falou Porque normalmente A gente pensa Eu tenho que fazer Exercício físico Aí é Crossfit É levantar peso É academia É coisas assim Absurdas Quando as vezes Não Não precisa A princípio Ser tudo isso Começar Andar o cachorro Passar o cachorro É Andar Ao invés de Ir para o trabalho De carro Se trabalha perto Anda Coisas pequenas Já dão Um efeito Eu sei que as vezes A nossa vida É muito corrida As vezes a pessoa Já acorda Estou atrasada Tem que pegar Mas se você se organizar É tudo organização Do seu dia Você consegue fazer Algum tipo de atividade física Que seja Sabe O importante É as pessoas Terem essa conscientização Mesma De que é importante O ser humano Ele foi feito Para se movimentar Ativa os órgãos É Não foi feito E serve como prevenção De doenças Dorme melhor É promoção Da própria saúde É prevenção de doenças É uma qualidade de vida Que você pode ter E que só depende De você mesmo Eu já me peguei Nessa dificuldade Você olhar assim Pela aparência Porque agora Eu estou um pouquinho Mais cheinha Depois que a gente casa Eu não vejo Um cheinho ainda Mas tudo bem Nós na televisão A gente ganha Os quilinhos É porque as televisões Só crescem para cá Já viu É verdade Tinha um primo meu Que não me via Há tempo Depois ele me viu Na TV E até você ganhou Os quilinhos Isso para mulher É bombástico Mas assim Eu antes de casar Eu era realmente Muito magra E não praticava Nenhum exercício físico Alimentação Só fast food E depois que eu Casei Eu ganhei os quilinhos Mas eu comecei A notar que eu estava Muito cansada Respiração Assim ofegante E tal E fui procurar saber Quando eu fui ver Eu estava com colesterol alto Tudo Assim não era nem alto Era muito alto Anemia Dores musculares Porque você não exercita E o médico falou Vai fazer Déficit hormonal também Como? Déficit hormonal Até que não Pelo menos A população hoje tem É Eu acho que o interessante É a procura De um profissional médico É você pedir os exames todos Para saber O liquidograma A parte hormonal Sim, sim, sim Até para Ter um rastreio Para ver Na anamnese Que a gente faz Para os pacientes Para saber Se você tem histórico De doença cardiovascular Não adianta você Estar sedentário hoje Chegar agora Marcar uma corrida De 10 quilômetros No aterro do Flamengo E vai se aventurar E correr Não dá Então o risco Do seu coração Você está mal fisicamente É não aguentar Falando Claramente Claramente É isso aí É não aguentar Então você tem que ter Um acompanhamento médico Pedir um eletrocardiograma Entendeu? Fazer um teste De esforço em esteira Até para se preparar Entendeu? E começar aos pouquinhos A gente está orientando vocês É o que? Começar devagar 15 minutinhos Eu não sei correr Caminha 15 minutos hoje Amanhã 20 25 30 E aumentando gradativamente Entendeu? Não querendo você fazer um Fazer uma maratona De uma hora para outra É não dá Não dá Porque você vê isso Hoje A verão O pessoal está aqui no Rio É complicado Começa a esquentar Então entra a academia Em dezembro E quer ficar forte em janeiro Em janeiro É Aí entra o muro Vai comprar um montão De hormônios Anabolizantes Talvez esteticamente Fica Mas e a parte fisiológica? É Eu acho que a gente Tem que pensar Na nossa Nosso corpo Na nossa vida A longo prazo A gente tem que preparar O nosso corpo Eu sou desse princípio De preparar o nosso corpo Para a melhor idade Porque assim Tudo bem A gente é novo A gente tem gás A gente tem vontades E disposição Para fazer Hoje Mas e daqui a 20 anos Daqui a 30 anos Sabe? Nós mulheres A gente já tem Condições Assim Hormonais Fisiológicas De perder força Perder massa muscular Ganhar mais gordura Tem aí a menopausa Que chega e tal Então O nosso cuidado Com a atividade física Tem que ser realmente Estreito Fora que a gente Demora muito mais Para perder do que o homem É Então Condições Hormonais Absurdo isso E assim Isso é um fator De segurança Do nosso corpo A gente tem que ter A nossa reserva de gordura A gente tem que ter Mas a gente tem que se preparar Para o que a vida Vai nos proporcionar Então Se a gente não fizer nada O risco que a gente tem De ter uma Idade avançada Com algum tipo de problema É muito grande Atividades básicas Como levantar Sentar Como ter força Para isso Um idoso Quando ele não é preparado Não tem uma Uma estrutura física Preparada Só para ele levantar De uma cadeira Ele faz o esforço máximo Dele Entendeu? O esforço da vida dele Coisa que para a gente É uma coisa Agora na nossa idade É uma coisa simples É bobo De fratura de fêmur Então A gente não pensa nisso A gente não pensa Que o nosso corpo Tem um prazo de validade E o ideal É a gente começar A cuidar A partir de agora A partir Ah, não deu? Poxa, eu estou escutando Essa entrevista E eu tenho 50 anos Nunca fiz Qualquer hora É a hora de você começar O importante É você começar Quanto mais idoso Você estiver Maior o risco Se você tentar Começar sozinho E a gente acaba Pensando que isso Está muito longe Mas isso não está Tão longe assim É igual Você começou O bloco Falou que você Treina com a sua família Seu filho Seu marido Acho que mudar O estilo de vida Da família É ótimo A gente tem muito Mais resultado Porque vamos botar Uma situação Você mudou Seu marido não Então ele vai te chamar Para um restaurante Com gordura Um rodízio de pizza Você não vai conseguir Não Pelo amor Olha, eu queria deixar Uma coisa muito clara Aqui para vocês Que estão em casa Movimento de digitação Não é exercício físico Exercitar os dedos E meia hora No celular Passa assim Exatamente Meia hora que você Perde no celular Você está cuidando Da sua saúde Eu acho que o primeiro O primeiro passo Para você mudar Para você ter energia Durante o dia É dormir bem Hoje a população Não dorme bem Porque ela está Com o telefone Ela está com a televisão Ligada até de madrugada Entendeu? A gente trabalhando Estudando, trabalhando É desligar Apagar todas as luzes Desligar o telefone Laptop Desligar Para você ter um Que a gente chama De sono rei Que é sono reparador Para você quando acordar Você ter energia Porque a maioria da população Já acorda fadigada hoje Porque já não dorme bem Entendeu? Então o primeiro passo É dormir bem A gente tem visto aí Alarmante Crianças já obesas Crianças diabéticas As crianças com colesterol alto Com tudo alto O que você atribui isso? O primeiro passo Vem da cultura familiar Exatamente O primeiro passo É a mãe Que dá o refrigerante Para a criança Que compra o nugget Dá aquela batata frita Do McDonald's Entendeu? A inatividade física É o videogame Hoje não tem criança Mais brincando De futebol na praça É o que pega Bandeirinha Pau na lata E isso é muito importante O negócio está ficando tão feio Que agora os videogames modernos Já estão fazendo a criança Fazer exercício É, porque eles já viram isso Olha, a maioria dos casos Assim, de inatividade Na vida adulta Acontece por experiências Na infância Porque é ali que a gente vai Ter o primeiro contato Com tudo, né? Com atividade física Com alimentação Então a gente Vai construindo na infância O que a gente vai ser Quando adulto, né? E aí hoje em dia A gente vê A quantidade de crianças Que tem aí Com sobrepeso Obesas, diabéticas Porque a vida A sociedade Está colocando A gente Nesse caminho, né? Quando na verdade Não era para ser assim Não era A gente viu aí Há pouco tempo Nos jornais Falando sobre Tirar a educação física Das escolas Do ensino médio E tal, sabe? Isso Onde vai levar O ser humano Se o ser humano Foi feito para se movimentar Ter uma cultura corporal Se isso não acontecer Na infância Quando você chega Na vida adulta Você já está Já é um adulto Com sobrepeso Sedentário Que não tem Coordenação motora Não tem Qual vai ser a expectativa De vida dessa pessoa? É, não tem expectativa Não tem qualidade de vida Então A infância é muito importante E esse sedentarismo, né? Abre portas Para muitas doenças Não só cardiovasculares Mas também psicológicas Psicológicas, claro E claro Aumenta o risco de depressão Diabetes tipo 2 Hipertensão arterial Vamos botar Cardiovascular Entendeu? Então E a má alimentação Bate nisso também Aí que vai aumentar Colesterol triglicerídeo Que aí aumenta A cardiovascular Risco de cálculo biliar Entendeu? Igual Como a gente está Sempre falando aqui O melhor caminho É prevenção Prevenir Prevenir é melhor Que remediar Com certeza Entendeu? Que depois Quando a gente chegar Na A idade maior 60 A gente vai estar Com uma lista De remédios Desse tamanho Não é uma fórmula mágica Faz que você Não vai Não tem Você pode minimizar Os riscos Você sabe Que você tem aí Mecanismos Que vão te ajudar A ter uma qualidade De vida melhor E a gente Eu acho que o papel Nosso assim Como profissional de saúde É justamente Alertar a população De que É importante De que tem soluções Bem viáveis Para isso E que só depende De o ser humano Se dispor A buscar O que é importante Também a gente falar É da importância De aliar Não só o exercício Com a alimentação Com certeza E suplementação também É Perfeito Porque a gente faz Muito exercício Então já Porque Hoje eu fiz O meu circuito Eu posso ir comer pizza Eu posso ir É um enxugadinho Qual a importância Dessa parceria Eu acho que Sem dúvida É excepcional Eu acho que Um trabalho muito disciplinar Cada um na sua área O resultado É absurdamente melhor Tem O profissional De educação física No meu consultório Eu tenho uma nutricionista E eu sou médico Orto-molecular Então cada um Trabalha na sua área Tatua Então a gente vê A mudança da família toda A mudança da pessoa É bem mais rápida A pessoa entra no consultório Cabisbate Depressivo Daqui a um mês Ela já volta com o cabelo diferente Com a roupa melhor Entendeu O casamento melhora Olha Absurdo Hoje o primeiro passo Sempre é da mulher É Impressionante no consultório A rotina em consultório Eu sei porquê Vou te dizer porquê Ninguém reclama de homem gordinho Mas a mulher não pode Então vem a mulher Aí reclama que está com falta de bebida Autoestima baixa Série de itens Aí daqui a pouco do mês Ela retorna Já volta uma mulher diferente Aí ela já marca para o próximo mês Eu posso trazer meu marido Entendeu Porque melhora Aí tem que estar na mesma sintonia Aí daqui a pouco já vem o filho Aí já vem a irmã A mãe Então já muda a rotina toda da família Então a gente sempre orienta Direciona Entendeu Ter esse trabalho multidisciplinar E a importância Do acompanhamento de profissionais como vocês Porque hoje em dia É tudo a internet Então tem gente O Dr. Google O Dr. Google Isso Que procura A dieta Perfeita na internet A dieta milagrosa Na internet Eu já vi gente Procurando exercícios físicos Para fazer em casa Então assim Não é todo mundo que está ali na internet Que é um profissional Então você vai fazer um exercício errado Para ver o que vai acontecer Outra coisa está Não é porque uma dieta milagrosa funcionou em ti Que vai funcionar em mim Somos diferentes Por isso que tem um plano alimentar individualizado Entendeu? É um treinamento Individualizado Individualizado A sua prescrição não é igual a dela Não é igual a dela Não é igual a minha De ninguém aqui Entendeu? O que é levado em conta Na hora de fazer Por exemplo Um planejamento alimentar Ou uma série de exercícios físicos? Acho que vem o biotipo da pessoa E eu pelo menos Na minha prescrição Eu vejo Que peço todos os exames hormonais A parte bioquímica Hemograma Hematológico Entendeu? Então A gente vai O déficit hormonal Então na prescrição A gente analisa A deficiência de vitaminas Hoje existe exames genéticos Para saber qual Qual o tipo de alimento Que você absorve melhor Para disposições, né? Isso Entendeu? Então Em relação ao exercício físico É Para a atividade física A gente costuma avaliar A rotina Da pessoa Quanto tempo que ela tem Para se dispor Para fazer aquela atividade ali Qual é o objetivo Assim que ela tem Quais são as necessidades Que ela tem E a gente vai estreitando Junto com o aluno Para poder encontrar Melhor caminho Para poder ele conseguir Fazer atividade física Da melhor forma De forma prazerosa De forma que ele Se sinta bem ali Não se torne um fardo Para ele Uma obrigação Ah, tem que ir lá Fazer atividade física Não É tudo uma conversa Uma troca Para poder oferecer As melhores ferramentas Para o cliente Legal A gente precisa ir para o break Mas segura aí Chama a família Que o papo ainda está começando Já já nós voltamos Com mais Espaço Feminino Estamos de volta Com o Espaço Feminino E o papo esquentou O negócio começou a fluir Eu não vou nem enrolar muito Mas já vou puxar Para a pergunta E devolver Para quem sabe Falar, não eu Vamos lá 150 minutos por semana Se eu fizer isso Num dia Resolva a semana Não Até porque você gera Uma sobrecarga Para o teu organismo Você tem que se dividir Em atividade Para poder não se tornar Cansativa Porque não adianta Você faz aquele dia O dia inteiro Aí chega no dia seguinte Você não consegue mover um dedo No outro dia Não consegue andar Então É claro que O nosso corpo Ele tem uma capacidade Adaptativa Muito boa Ao mesmo tempo Que a gente faz exercício E fica dolorido Isso faz parte Da adaptação A gente não pode Se deixar bater Por essas dores Da fadiga Mas eu acho que é boa a dor Para a gente Tipo assim Além Tem que sentir Alguma coisa Não adianta você Ter a dor E tomar um anti-inflamatório No outro dia Eu ia perguntar Relaxante muscular É, não adianta É, não adianta O seu corpo Ele tem que se adaptar Àquela condição E você tem que ter O descanso necessário também Sabe O nosso corpo Ele precisa de atividade Mas ele também precisa descansar Então fazer 150 minutos em um dia Não, não é legal Distribuir isso para a semana É o mínimo Você consegue fazer 3 dias e 50 minutos Ou desfragmentar Esses 150 minutos Nos 5 dias Ou nos 7 dias Isso é o mínimo Você pode ter aí 300 minutos por semana Também de atividade física Distribuindo durante Qual é o máximo? Qual é o máximo? O que que já caracteriza O overtraining, não é? É, o máximo Seria você Assim, segundo a OMS Você tem 300 minutos Para poder fazer Semanalmente Atividade física Todos os dias, né? Mas o máximo Seria você Sei lá Treinar Por dia 3 horas Depende muito Da condição do indivíduo Às vezes é um atleta O atleta Ele precisa treinar Naquelas condições Mas Para um ser humano Em condições normais Uma hora por dia É o suficiente Sabe? Dependendo do objetivo De repente um pouquinho a mais Mas Não mais que isso Para ter uma condição de vida saudável Fazer manutenção de saúde Promoção da saúde também Manutenção de doenças Prevenção de doenças E manutenção da saúde Pelo menos Uma hora aí Uma hora e meia No máximo Por dia Ou três vezes Na semana Às vezes o atleta De alto rendimento Não é um ser humano Saudável É Normalmente não é Ele está sempre No limite dele Exatamente Se tu for parar Para pensar Quando a gente olha Eu não sei se Volta para a internet Eu não sei se é verdade Mas de vez em quando Saiu umas matérias O que os atletas comem É assustador Mas é a rotina deles Eles tem acompanhamento Eles tem Estão sempre no limite Do corpo deles O atleta de alto rendimento Está sempre no seu limite Por isso que se aposenta tão cedo Também O prazo de validade É bem Porque o corpo não consegue Responder Tu reparou também Muitos atletas Quando param Atividade Engordam Porque o corpo Estava acostumado Com uma Uma intensidade De exercício físico Muito grande E comia bastante Então Até porque Para ele ter combustível E ter que comer Para de fazer exercício E continuar comendo E continuar comendo Não tem como São poucos atletas Que conseguem manter E eu queria chamar A atenção aqui também Para a minha área A área dos músicos O cantor O que toca Algum instrumento A importância de você Fazer uma atividade física Vai te dar um rendimento Muito maior Então não é ficar Infurnado dentro De um estúdio Direto E não cuidar Da sua própria saúde Porque Para aguentar As apresentações Aguentar um músico Um cantor Ele fica ali Se for uma apresentação Num palco Talvez horas E o canto também O canto Você precisa muito Da respiração Então se você vai Estar ali em pé Se movimentando Contando uma música Mais agitada Se você estiver sedentário A tua respiração Não vai aguentar O teu corpo Não vai aguentar E isso pode influenciar Muito até Na carreira musical Não só nos músicos Mas qualquer profissão Acho que para todo mundo A atividade física O exercício físico É fundamental Eu queria saber um pouquinho Então o que A gente já falou muito De muitos exercícios O que esse overtraining causa? Olha Primeiro ele causa Um excesso De Fadiga Né No caso dessas dores musculares Ácido lástico É Aumento do ácido lástico Que É o É o que gera Essas dores Né Falando de forma mais básica Para que todo mundo entenda Legal, legal, legal E Isso daí Pelo menos para a grande maioria Da população É um fator limitador Porque ninguém gosta De ficar sentindo dor E aí isso acaba sendo Um fator potencial Para impedir Que aquela pessoa continue Fazendo atividade física Então Faz um exercício hoje Aí fica três dias Com dor muscular Não vou voltar A ficar três Aumentar o risco de lesão De lesão Por você estar ali Fazendo excesso De atividade Risco de você se machucar Por estar cansado também Ter um desvio de atenção Por conta do cansaço Durante a atividade E isso te levar A algum tipo de lesão A cair Enfim Por isso que o uso também De suplementos Bem orientado É muito importante Porque você evita Esse catabolismo também Entendeu? Claro Claro que é sempre individualizado Porque tem alguns aminoácidos Que a gente Mesmo se alimentando A gente não consegue chegar Na dosagem Eu uso bastante No plano alimentar O uso de Whey Protein Porque é melhor Você levar o Whey Protein Na parte da tarde Você não tem tempo Às vezes Ah, eu estou no escritório Eu sou advogado Eu sou médico Eu estou no plantão Não tenho tempo De ir na cantina Comer uma coisa saudável Leva uma fruta Leva um Whey Protein Que serve como alimento também A gente substitui Como uma refeição Entendeu? Enche A nossa mente Eu sou muito da comida Gente Mas é uma estratégia Porque é melhor Ele levar um Whey Protein Do que ele comer Um joelho Uma coxinha Na cantina Porque às vezes Você não tem opção Dependendo do lugar Onde você está Você às vezes Quer seguir a dieta Mas você está Num local Que você olha A cantina Só tem coxinha Hambúrguer E você fica assim Gente, vou passar fome Vou ter que comer Isso Porque a gente está vivendo Uma geração de marmita Graças a Deus Finalmente Estamos evoluindo Esse espaço Que você deu Para a gente hoje É muito importante Com certeza A pessoa que está Vendo o programa hoje Já vai levantar Deve ser Quatro horas Tomar vergonha na cara O sol já estava achando Já dá para dar uma caminhada Botar aquele tênis Já tinha lindo Entendeu? Acho justo Acho muito justo E quando a gente usa Por exemplo O exercício físico Em reabilitação De lesões De doenças De transtornos psicológicos Como é que isso funciona? Então Isso daí Tem que ser feito Direcionado Para cada um Ver qual o tipo De necessidade Que aquele aluno tem Se foi um cara Após infarto Uma mulher Que teve uma queda E se machucou Tudo isso Tem que ser Analisado Levado em consideração Para adaptar O exercício E atividade Para aquele tipo De pessoa A gente tem protocolos Para poder seguir Para trabalhar Com esse tipo De grupo especial Que são pessoas Que precisam De um atendimento Um pouco mais Direcionado Do que a população De forma geral E preservar Condições Para que esse indivíduo Consiga fazer Atividade da melhor forma Para que haja Reabilitação Dentro da patologia Que ele tem Ou dentro do que Ele sofreu Ou um AVC Ou um ataque cardíaco E sempre Eu sempre falo Da profissão Você ter um Fisioterapeuta Junto Sem dúvida É excepcional O médico Também Entendeu Acho que unir Multisciplinar Unir todas as áreas De saúde Nesse caso É sem dúvida A melhor opção Entendeu É sim Eu fico pensando Na população De forma geral As pessoas Que de repente Não tem acesso A ter um personal A ter um profissional Mas hoje A gente vê Até pelas clínicas Da família Por todo esse suporte Que é dado aí Que tem as academias Ao ar livre O ideal Eu sinto dor Na coluna Dor no joelho Quero fazer Atividade física Quero caminhar Mas eu não consigo Porque dói tudo Dói Isso é horrível Assim No começo Vai ser mesmo Vai Vai Até incomodar Mas você procurando Lá na equipe Que você se trata Lá no postinho Que você vai Procurando A orientação Lá dentro Porque tem profissionais De educação física Disponíveis Nesses lugares Tem médicos Tem fisioterapeutas Tem nutricionistas Tem pessoas capacitadas Para te orientar Toda a equipe Multisíterna Então assim Ah, eu não tenho como pagar Eu sei que a gente Às vezes depende De um serviço Que demora um pouquinho Para acontecer Mas você tem como ir Tem como buscar Esse mecanismo Conheço Várias Várias pessoas Várias senhoras Que reclamavam muito Eu fui Eu fiz parte De um projeto Relacionado A clínica da família E que depois Que elas receberam A orientação Para buscar Tudo isso Dentro da própria clínica Ali Que elas nem sabiam Que tinha esse serviço Assim A condição de vida Delas melhorou muito Sabe Muito mesmo Delas reclamarem De não conseguir Agachar Para pegar Um papel Que caiu no chão Dores articulares Dores articulares Inchaços Membros Aperiores Pressão alta E que isso foi melhorando Além da socialização Que tem De estar com o grupo Ali Com todo mundo Sabe Conversar Fazer amizade Isso é muito importante Distrair Conheço algumas senhoras Também Que estão Dando cancer E muito jovem Quando a gente fala De um grupo especial É muito importante Você ter o profissional Ali Mas como nem todos Têm esse acesso A pagar A gente tem como Encontrar soluções Acessíveis O importante É não ficar parado Não fique parado De repente Escuta aí O que o Henrique falou Terminando o espaço Feminino Calça o tênis Põe uma bermuda E vai dar uma caminhada Vai respirar Arda a rua O cachorro pra passear O filho Férias escolares aí Leva o filho na pracinha Brinca de pique Pega com ele Essa hoje Vamos pra mais um break E já já voltamos Com mais espaço feminino Oi gente Voltamos com espaço feminino Infelizmente Já é o nosso Último bloco Voou Coisa boa Eleca do programa É bom É assim mesmo E eu espero que a gente Esteja inspirando você Aí em casa A se mexer Não precisa De um dia pro outro Ser um profissional Do crossfit Mas se mexer É Pro seu próprio benefício Não é porque A gente tá Girendo aqui não Não é porque Tá na moda Tá todo mundo Acordando pra isso Mas pro seu próprio benefício Eu acho que É até na hora da gente Começar a dar dicas práticas Coisas que a gente pode substituir Atitudes pequenas Que a gente pode fazer Pra começar a mudar Mas pequena mudança Vale muito Só pra botar esse Que você falou do crossfit Hoje o crossfit É uma moda Moda não É uma realidade No Brasil hoje Então Já escutei muito O pessoal falar Ah crossfit Causa lesão Tudo causa Qualquer tipo de atividade Ela é coach Do crossfit Eu tenho um Sou profissional do que sou físico Sou coach De crossfit Então Assim O que eu entendo De lesão Lesão Você acordou Se propôs a sair Você já tá com risco De virar o pé Sofrer lesão Legal Isso É de forma global Qualquer atividade física Qualquer exercício Você tá Exposto A lesão O que vai diminuir isso Você ter Acompanhamento De um profissional Pra direcionar A tua atividade Fazer atividade ao ar livre Sem a orientação Fazer Sem ser um exercício Claro Você corre o risco De fazer a caminhada Caminhar com o seu cachorro E virar o seu pezinho ali Entendeu? A gente tem 200 alunos No box que ela trabalha Eu sou médico do box Eu não Sei lá Eu já atendi mais de 70% Desse aluno Eu não tenho um paciente Lesionado É Não tem Porque tem Tem Profissional Capacidade Pra orientar E cada um Ficou falando Cada um tem que conhecer O seu limite Acho que o principal é isso Você tem que conhecer O seu limite E assim Como toda atividade Todo exercício É direcionado Pra cada um Não é porque você Chegou lá E eu quero fazer A aula de hoje Mas eu nunca treinei Nunca fiz nada disso Hoje eu tô afim De virar um pneu De trator Isso daí Vai ser adaptado Pro indivíduo Ele vai fazer Mas dentro das condições dele Sabe? A gente vai Ah, não consigo fazer um agachamento Com peso Você vai fazer sem Você vai fazer com uma cadeirinha ali do seu lado Você vai sentar e levantar Que é o padrão do agachamento Mas você vai fazer algo Eu acho legal falar isso Mesmo porque às vezes as pessoas chegam, né? Querendo fazer isso Porque... Tem um preconceito Não, preconceito e vergonha, né? Que isso? Eu vou fazer esse negócio aí? Fazer A gente tem que se adaptar Não adianta você querer fazer um monte de coisa Fazer tudo aquilo De jeito que não tem Fazer uma perguntinha rápida Pro caso da musculação Qual é a idade mínima? Olha... O adolescente pode fazer? Não pode A gente, desde que a gente nasce A gente já faz o trabalho de força O bebezinho Quando ele tá tentando sustentar a cabeça dele ali Sustentar o tronco Ele já faz o trabalho de força Natural, mas faz A atividade física Na infância Na adolescência Na vida adulta Na melhor idade É sempre muito bem indicada Por causa, assim, a musculação, a academia A musculação também Entra no conceito de grupos especiais, né? Vou trabalhar com criança Voltada pra ele Então tem um protocolo pra se seguir com a criança Com a idade daquela criança Sempre orientado Porque a criança tem que desenvolver uma série de elementos ali Que são importantes pra vida adulta Então capacidade de reação Força, equilíbrio, coordenação Tudo isso a gente consegue trabalhar dentro de um salão de musculação Com o profissional ali do ladinho orientando Entendeu? Gente, deixa eu interromper vocês Porque já estourou todo o nosso tempo E a gente continuou o papo Olha que delícia Eu queria agradecer o Henrique, a Stephanie, a Esté Pela participação E já deixar pré-marcado logo o segundo, né? Porque eu já vi que ainda tem muito assunto Pronto, a gente termina o Espaço Feminino por aqui Te desafiando em casa a se mexer E terminamos com música De repente, Deus é bom, é agitadinho? É sim Então bora dançar na sala Pronto Vai dançar É o próximo Espaço Feminino Um grande beijo Porque Deus é bom Deus é bom Eu vou louvar Porque Deus é bom Deus é bom Deus é bom Vou adorar Precioso Deus Vou te amar Com tudo o que há Dentro de mim Precioso Deus Vou te adorar Tudo dentro de mim Quer te louvar Por que Deus é bom Deus é bom Deus é bom Eu vou louvar Deus é bom Deus é bom Deus é bom Vou adorar Deus é bom Deus é bom Deus é bom Eu vou louvar 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 Amém.